Inaugurado em Canoas, trecho que liga BR-448 ao município. A nova avenida vai facilitar o acesso dos motoristas à região central da cidade e ao bairro Matias Velho. Polo Naval de Guaíba começa a sair do papel com a instalação de empresa de guindastes. Vereadores em Porto Alegre buscam solução para deficiências no serviço de aluguel de bicicletas. E os alunos da Escola da Capital levam diversão para moradores de asilo. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Seis meses após a abertura para tráfego da BR-448, a Prefeitura de Canoas inaugurou hoje o principal acesso entre a cidade e a rodovia da região metropolitana. Um dia antes de completar 75 anos, Canoas recebeu a avenida que leva o seu nome. O investimento na construção da Avenida das Canoas e acessos secundários foi de 11 milhões de reais. Uma obra que pretende garantir mobilidade e desenvolvimento para a região. Uma região que é praticamente um novo bairro, um bairro planejado. E com isso nós vamos também planejar o desenvolvimento, para que ele seja feito com harmonia, com sustentabilidade. Isso vai significar a construção de um grande parque nessa região, proteção ambiental, vai significar o reassentamento de famílias que hoje estão em situação precária. A avenida tem 1.240 metros de pista dupla, com calçada e ciclovia. Este trecho de 217 metros que liga a Avenida das Canoas à BR-448 recebeu asfaltamento provisório. A obra definitiva de responsabilidade do DENIT depende ainda de licitação, mas a Prefeitura garante que o acesso já pode ser utilizado. Bom para os motoristas, principalmente os que precisam chegar à região central da cidade e ao bairro Matias Velho. Ah, vai desafogar bastante a BR, né? Tanto para a gente chegar aqui, o pessoal que é de Canoas, né? Desafogou bastante, já deu para a gente sentir bastante a diferença. Na inauguração, o prefeito Jairo Jorge anunciou ainda que a Prefeitura vai se responsabilizar pela iluminação do trecho da BR-448 que fica em Canoas, o que corresponde a 70% da rodovia. Muito importante, traz segurança para a população que passa, as pessoas que passam a noite na BR-448. A iluminação vai garantir a essas pessoas a segurança necessária. E também estamos buscando com o DENIT, está em fase final, a implantação de câmeras. E depois do jogo de ontem no Beira-Rio, os vizinhos argentinos fazem o caminho de volta para casa. Milhares de torcedores estão deixando a capital gaúcha satisfeitos com a vitória da seleção sobre a Nigéria. Fuleco no porta-malas e última pelada da manhã. Era cedo quando os argentinos, que se instalaram no centro de Porto Alegre, deixavam o Largo de Patur quase vazio. Ontem o dia foi de invasão argentina. Hoje é dia de levantar poeira e voltar para a nação hermana. Gabriel e os amigos decidiram vir ao Brasil de última hora. Como não havia mais hotéis disponíveis, o jeito foi improvisar. E deu certo. O placar bonito contra a Nigéria fez todo o sacrifício valer a pena. Pouco dinheiro e uma vista bonita, a da Orla do Guaíba, também foram predominantes para que este grupo de argentinos optasse em montar acampamento no Parque Farroupilha. Foram cinco dias de uma aventura para entrar na história. E as impressões sobre o povo gaúcho, as melhores possíveis. Presença garantida também na rodoviária de Porto Alegre, os hermanos deixaram na capital dos gaúchos a sua marca. A da alegria de uma vitória, que embalou as cordas do violão. É em época de Copa do Mundo, nada melhor do que sentar em frente à televisão para assistir aos jogos, tomando um bom chimarrão. Mas esse hábito ficou mais caro. O preço da erva mate teve alta acima da inflação. Nos últimos dois anos, o aumento do preço da erva mate foi bem acima da inflação. Para esse economista, a demanda pelo produto é maior que a produção atual. Isso vem ocorrendo há alguns anos, o desestímulo à produção, porque o preço não ajuda o produtor, ele passa a utilizar a sua área para cultivos mais importantes, sob o ponto de vista econômico. E o preço da erva mate, como não acompanhou na produção, houve um descompasso entre a produção e a demanda, e o preço subiu. Nesta banca, no mercado público, a venda da erva mate caiu em 50% desde janeiro de 2013. O estabelecimento chegou a comercializar 8 mil quilos do produto por mês. Atualmente, são vendidos de 3 a 4 mil quilos. Cai tudo, né? Cai o faturamento, cai venda de erva, a própria indústria sente muito que estava vendendo menos, nós aqui também. Então, está se estudando para ver se consegue fazer alguma coisa diferente para ver se volta. Se vender mais erva, né? E esse preço está salgado? Bem salgado, ela deu uma queda agora, os dias deu uma queda, né? Mas continua um preço bem acentuado ainda. Com a inflação, a gente subiu tudo e a erva mate, inclusive, né? Bastante, então a gente pesa um pouco no orçamento, né? Porque a gente tem, consome, às vezes, 3, 4 quilos por mês, né? Então, aí já faz um efeito no orçamento, né? E depois do intervalo, vamos mostrar o pontapé inicial na Constituição do Polo Naval de Porto Alegre. É o que você vai ver também. Vereadores discutem soluções para deficiências no serviço de aluguel de bicicletas na capital.